Acredite, é hora de vencer Essa força vem de dentro de você Você pode, até tocar o céu, se crer Acredite, que nenhum de nós Já nasceu com jeito pra super-herói Nossos sonhos, a gente é quem constrói É vencendo os limites, escalando as fortalezas Conquistando o impossível pela fé Campeão, vencedor Deus das asas, faz teu voo Campeão, vencedor Essa fé que te faz imantível Te mostra o teu valor Acredite, que nenhum de nós Já nasceu com jeito pra super-herói Nossos sonhos, a gente é quem constrói É vencedor, vencedor Conquistando o impossível pela fé Campeão, vencedor Deus das asas, faz teu voo Campeão, vencedor Campeão, vencedor Essa fé que te faz imantível Te mostra o teu valor Tantos recorde, que nenhum de nós Tantos recordes, você pode quebrar As barreiras, você pode quebrar As barreiras, você pode ultrapassar E vencer Campeão, vencedor Deus das asas, faz teu voo Campeão, vencedor Campeão, vencedor Essa fé que te faz imantível Te mostra o teu valor Campeão, vencedor Deus das asas, faz teu voo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu sou Deus das asas, faz teu voo É só pra que te faz imantível Te mostra o teu valor Oh, 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 oh Teu coração te diz que não tem jeito Uma voz te diz que acabou Quem te conhece diz só um milagre Dizem tantas coisas As circunstâncias dizem impossível Amigos dizem que você falhou Mas Deus está dizendo eu posso tudo Se você crer que eu sou capaz Chega de ficar dizendo que não é ninguém Use essa fé que eu sei que você tem Que eu te faça um campeão Só depende de você, essa é a hora Gosto a mudar a sua história É só acreditar que é capaz As circunstâncias dizem impossível Amigos dizem que você falhou Mas Deus está dizendo eu posso tudo Se você crer que eu sou capaz Se for chorar Eu sou o teu consolo Estou contigo no teu caminho E se encontrar barreiras no caminho A fé vai te dar asas pra alcançar Chega de ficar dizendo que não é ninguém Use essa fé que eu sei que você tem Use essa fé que eu sei que você tem Que eu te faço um campeão Só depende de você, essa é a hora Gosto a mudar a sua história É só acreditar que é capaz Chega de ficar dizendo que não é ninguém Chega de ficar dizendo que não é ninguém Use essa fé que eu sei que você tem Que eu te faço um campeão Só depende de você, essa é a hora Posso mudar a sua história É só acreditar que é capaz Que eu te faço um campeão Que foi que aconteceu contigo Pra ficar assim O que fizeram pra você E te deixou assim Me conta tudo, eu quero saber Como está a sua vida Se foi verdade ou mentiras Eu tenho a saída Eu tenho a saída Meu filho é o som da sua vida Quando você chora Te conheço nos mínimos detalhes Por dentro e por fora Eu tenho a saída Eu tenho a saída Filho, eu tenho a saída Filho, eu não te deixe Nem vou te deixar Meu filho, eu cuido de você Todos os dias Seja na tristeza ou na alegria Eu estou bem perto Eu estou bem perto, eu só me lhe chamar Filho, já mostrei a muitos Que sou Deus, que sou Deus, que sou Deus fiel Já abri o mar ao meio Para Israel Para Israel Fiz brotar água da rocha Sozinha a sede do sedento Já arrebentei cadeias Pra livrar de tempos Filho, já entrei no fogo Pra dar livramento Acalmei a tempestade E calei os ventos E nas horas mais difíceis Pensas que eu te deixei Coloquei você nos braços E te carreguei Sou teu esconderijo Sou onipotente Vinte e quatro horas Eu estou presente Filho, eu não te deixe Nem vou te deixar Meu filho, eu cuido de você Todos os dias Seja na tristeza ou na alegria Eu estou bem perto Eu estou bem perto Essa lua e chamar Sou teu esconderijo Sou onipotente Vinte e quatro horas Eu estou presente Filho, eu não te deixo Nem vou te deixar Meu filho, eu cuido de você Todos os dias Seja na tristeza ou na alegria Eu estou bem perto É só me chamar 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 Mesmo que o leão na cova venha me ferir E o fogo da fornalha venha me queimar Eu jamais me afastarei de ti Jeová, Jeová Sei que é impossível isso acontecer Deus vira a costa e não nos ajudar Mas se por acaso tudo isso acontecer Eu não vou me afastar de ti Jeová, Jeová Pois sem minto continuas sendo Deus E eu, Senhor, sem ti não sou ninguém Tu não precisas de mim pra ti E eu, Senhor, não sei viver sem ti Mesmo que Deus não escute a minha oração E pra me abençoar jamais me estenda Eu jamais me afastarei de ti Jeová, Jeová Sei que é impossível isso acontecer Deus vira a costa e não nos ajudar Mas se por acaso tudo isso acontecer Eu não vou me afastar de ti Jeová, Jeová, Jeová Pois sem minto continuas sendo Deus Jeová, 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 Jeová E já não sei mais viver sem teu amor Eu te amo Eu te amo Eu te amo, Senhor E já não sei mais viver sem teu amor E já não sei mais viver sem teu amor Eu já não sei ficar sem teu amor Não tenho forças pra cantar sem teu amor Não tenho razão pra viver Ele é minha vida e luz Não dá pra ficar sem ele Sem o meu Jesus Sem ele eu estou sozinho Com ele tenho companhia Sem ele sou noite Sem lua e o sol Sem o dia Com ele eu tenho esperança Sem ele eu estou perdido Sem ele toda a minha vida Não faz mais sentido Sou barco a deriva Sem ter direção Sem ele Sem ele Sem ele Seja seca Em pleno deserto Sem ele Seja seca Com ele Sem ele Sem ele Sem ele Sem ele Seja seca Com ele Sem ele Seja seca Com ele Eu estou sozinho Com ele 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 Com ele